Pessoal, hoje no TVCity você vai ter uma verdadeira aula sobre o cultivo do maracujá, mas antes de começar, eu quero contextualizar um pouquinho a situação desse pomar. O seu Carlinhos aí que você está vendo é um produtor aqui de Indaiatuba, ele sempre cultivou videiras e aí por causa da falta de mão de obra, ele resolveu apostar no maracujá. Como o preço do maracujá está muito bom, tanto para quem vende para a indústria, quanto quem vende para o mercado, o seu Carlinhos, apesar de não ter o manejo correto, ele está tendo lucratividade. E a gente trouxe aqui o Flávio Pagnan, que é um profundo conhecedor dessa variedade, o maracujá BRS Gigante Amarelo da Embrapa, para ajudar o seu Carlinhos e você também que está nos assistindo. Então já curta, compartilhe, mande esse vídeo para os seus amigos e se inscrevam no canal. O senhor falou que o senhor tirou 12 toneladas no quadro? É, no quadro. A gente pode considerar que o senhor foi muito bem, no primeiro ano do senhor, em final de safra aqui, 12 toneladas nesse espaçamento e nessa área, a gente pode traduzir como 36 toneladas por hectare. Como sendo o primeiro ano, já que o senhor é um experto em uva, um primeiro ano de maracujá, eu considero a produtividade muito boa. Flávio, pelo que você conversou com o produtor, tem algumas coisas aqui que já podem ser melhoradas, né? Por exemplo, o adensamento, colocar mais pés no mesmo espaço de terra. E a altura da planta também, né? Exatamente. Ele usou o estaleiro da uva, né? Da Niágara. Num plantio exclusivamente de maracujá, a gente faz. A gente faz esse tipo de condução, mas a altura do palanque é no mínimo 1,80. Eu vou ter uma planta maior e quando a gente podar para fazer a cortina, a gente vai ter um ramo muito maior na cortina. Mais flores, mais frutos por planta. O espaçamento também entre pés poderia ser menor. Sim, ele tirou uma linha de uva. Normalmente a gente usa entre 1.300 e 1.600 plantas por hectare, que varia um espaçamento de 3 por 2. Eu vou adensar o espaçamento em regiões que eu tenho muita pressão de pragas, muita pressão de doenças. A gente faz 2 por 2, como que 2.500 plantas por hectare, porque eu vou colher. Aquele ano, eu sei que eu vou ter um estoque, depois de finalizar a colheita, vou ter um estoque muito grande de antracnose, verrugose, bacteriose, septoriose e vírus, que é a principal praga do maracujá. Então o que eu faço? Eu colho todo aquele ano, colhi, eu arranco aquele pomar, queimo o pomar e nesse entre meio tempo eu já estou com a formação de muda em andamento para renovar o pomar novamente. Uma dica muito legal que o Flávio deu, que de todos os sistemas de irrigação que tem aí no mercado, o que mais se adequa ao plantio do maracujá é o sistema por gotejamento. Porque você evita molhar a folha do maracujá, evitando a entrada de doenças, também a proliferação de mato, de vegetação invasora e você concentra a água e nutriente exatamente onde mais interessa, que é na raiz da planta. Sr. Carlinhos, como é que o senhor faz a irrigação aqui no pomar? Então, eu tenho um tanque com o trator, então eu pego a água no reservatório, aí eu trago e com a mangueira eu molho pé por pé. Pé por pé. Isso. É uma coisa bastante importante. A gente tem fases de crescimento no maracujá. Por exemplo, na fase de formação do maracujá, a gente diria dos 0 a 90 dias, a gente usa em torno de 3 litros de água por planta, dia. Quando a gente entra naquela fase, assim, fase principal do maracujá, ele está bombando ramagem, ele está bombando flor, ele está enchendo fruto, que vai dos 90 aos 300 dias, a gente tem que usar em torno de 23 litros de água planta, dia. E na fase final do pomar, que vai dos 300 aos 360 dias, a gente já pode baixar para em torno de 14, 15 litros de água, dia. considerar que nesse meio a gente vai ter chuva também, descontar a pluviosidade, mas a cultura do maracujá é uma cultura que exige bastante água. E falando em flor, seu Carlinhos, é feita a polinização aqui? Como é que é? Como é que funciona isso aqui? Não, eu nunca fiz, quer dizer, assim, não faço a polinização. Não faz a polinização? Não, a senhora deixa para mamangá. Deixa para mamangá, vai. A polinização do maracujá, a polinização manual, ela aumenta em até 80% a produção final. Por que isso? Porque se a gente considerar uma flor de maracujá, ela tem lá dentro, no ovário, ela tem em torno de 300 óvulos, certo? Se a gente imaginar que esses 300 óvulos vão ser fecundados com o pólen, certo? Nós vamos ter o quê? 300 óvulos fecundados com aquela gelatina. 300 óvulos fecundados contra, por exemplo, 50 óvulos, qual é a diferença que vai ter no peso do fruto, né? Uma dica para quem vai fazer a polinização manual é que a flor do maracujá, ela não se fecunda quando você faz a polinização utilizando o material genético da mesma planta. Então, por isso, você precisa fazer a polinização cruzada, ou seja, você precisa pegar de um outro pé para fazer esse processo. Como os galhos se entrelaçam, você não sabe qual é o galho desse pé e qual é o galho do outro pé. Então, por isso, o ideal é você pegar o material genético da planta que está na outra rua e aí sim fazer a polinização na flor que está nessa rua. Se a gente considerar que aqui está o estilete com o pólen e aqui no meu polegar é o ovário, o que a mamangava faz? Ela tem um corpo muito maior, ela vai roçando nos estiletes, nos pólen, vai roçando e vai fecundando o ovário aqui. A abelha, por ser muito diminuta, ela vai aqui no pólen, pega o pólen e segue o seu caminho. Ou seja, eu não vou ter pólen para fecundar ou vou ter pouco pólen para fecundar esse ovário. Em pequeníssimos, pequeníssimos pomares, a gente usa coxos de armadilha com melancia, com água e açúcar para desviar o caminho da abelha. Agora, em plantios comerciais, a gente vai olhar a flor. Por exemplo, o Paziflor edulis, que é esse aqui, o BRS gigante amarelo, um maracujá azedo, a flor começa a abrir em torno de 12 horas, uma hora da tarde, ela vai até às quatro horas da tarde, o doce já começa a abrir às quatro, vai até às 18, 19 horas, e o Pérola, que é um doce também, ele vai ser fecundado à noite por mariposas e morcegos. Não vamos nos preocupar com isso. Quando a gente olhar a flor do maracujá, a gente vai ver que antes de abrir vai ter uma ponta, uma ponta branca, que são as pétalas. Essa vai abrir no dia. Eu vou lá, com muito cuidado, eu abro essa flor, saco os estiletes com pólen, guardo numa vasilha. Quando a flor abrir, a abelha vai olhar, cadê o pólen? Sumiu. O pólen já está comigo. E quando abrir a flor lá por 12 horas, uma hora, eu pego esse pólen que eu retirei dessas flores e começo a polinizar as flores. Já vai estar misturado, aí eu posso seguir em linha, não preciso fazer aquele esquema de cruzar uma linha com a outra, porque eu sei que o pólen está todo misturado ali. Senhor Carlinhos, e aí, depois de toda essa consultoria aí, o que o senhor pôde aprender? Que a gente dá para melhorar bastante, né? Dá para melhorar bastante. Procurar a ajuda do especialista, né? Que a gente... A gente não conhece o especialista, a gente tira informação com quem fornece produto para a gente, né? Que às vezes não entende o suficiente do cultivo. Sempre lembrando, né, seu Carlinhos, a primeira safra também, né? É, também. A gente está apanhando, mas a gente percebe que dá para melhorar bastante. E aí, como é que vai ser a próxima safra agora? Vamos fazer dentro do padrão aí, para ver se a gente consegue produzir mais e melhor. E aí, como é que vai ser? E aí, como é? E aí